A Unidade Regional de Saúde de Balsas promoveu mais uma capacitação para os profissionais da região. Desta vez, o treinamento foi especial para os agentes de endemias do sul do Maranhão, que participaram de um treinamento em entomologia e controle vetorial de fedotomíneos para microscopistas. Hoje nós estamos num treinamento, essa é a segunda etapa, a gente já teve a primeira, que foi a parte teórica, foi online, agora nós estamos na parte prática. Que é de valorização e organização da parte entomológica. Que a entomologia é um estudo dos insetos, de forma muito especial aqueles insetos que trazem doenças para a gente. Como por exemplo a leishmaniose, a dengue, que é o calazar, que nós agora acabamos de falar, que é aquela doença do cachorro, que não é só do cachorro que ela transmite. Mas enfim, são insetos como a malária, são insetos que estão aí em nossa volta e que às vezes a gente não percebe a gravidade ou os problemas que ele traz. Então hoje aqui a gente está com uma turma dos 13 municípios, capacitando para que eles sejam técnicos em entomologia, para que a gente possa cada vez mais fortalecer a nossa região com relação ao estudo etomológico. O treinamento contemplou os agentes de toda a região, vendo assim a necessidade de fazer um trabalho para combater as leishmaniose, onde vem aumentando os casos em toda a região. A vinda dessa equipe, a organização desse projeto foi justamente nessa preocupação. Hoje tem um crescimento, a dengue está aprovada, nós tivemos inclusive muitos casos de dengue já esse ano, dengue hemorrágica. E nós temos também aí uma preocupação que vai ser muito voltada para esse foco, que é a leishmaniose. Nós temos muitos casos, nós temos casos inclusive em crianças, nós temos muitos cachorros que tem o calazar, que a gente chama, e nós temos muitos problemas em humanos, sim. E o tratamento, ele é bem severo, ele é bem difícil. Então, por isso a nossa preocupação. Prevenir e cuidar sempre é o melhor caminho. Esse é a melhor estratégia para a saúde, ainda é a melhor estratégia, é o melhor caminho, é o caminho mais barato. Jorge Luiz, técnico em entomologia do Ministério da Saúde, foi um dos profissionais que veio para a Balsas ministrar capacitação para os agentes de endemias do sul do estado. A entomologia é uma ciência que trata dos insetos, de modo geral. E dentro da entomologia tem a divisão dela que trata da entomologia médica, que é a que estuda os vetores transmissores de doença. O nosso foco aqui hoje é trabalhar com os vetores da leishmaniose, que são os flebotomínios. Eles são os vetores que transmitem os parasitas que causam a leishmaniose. E a gente, o intuito, o foco nosso é revitalizar essa entomologia a nível de estado. Nós já fizemos em outras regionais e a Balsas está sendo agraciada nesse momento com esse treinamento. A gente busca aqui trazer novos técnicos para incorporar a entomologia do estado e assim dar seguimento nessa ciência e no contexto do controle dos vetores.